Música Quinta-feira, 23 de maio, voltamos com mais um boletim de hora em hora a Peripê. Vários modelos de tratamentos para dependentes químicos foram oferecidos na semana de luta antimanicomial. Um deles foi a prática de esportes. Nossos usuários têm uma característica de desenvolver muita ansiedade. Então, por conta disso, a gente trabalha isso dentro da água, dentro do mar e nesse processo de pegar onda. A gente tem aqui mais ou menos 25 usuários de diversos serviços, não só usuários do CAPS-AD, pessoas que estão fazendo tratamento para dependência química. Todas as nossas experiências que envolvem atividade lúdica, atividade física para o tratamento sempre tem resultados muito bons porque permite que a gente desenvolva outras habilidades e a gente chega na questão do tratamento por um outro caminho que não seja questão direta de estar falando sobre o uso de drogas ou sobre outras questões. O Boletim de Hora em Hora fica por aqui. A gente volta já com mais informações. Música